Deixa eu dar uma olhada aqui nos pontos de habilidade Caminho do Corvo e evasão Vamos ver se tem armadura nova, não Tem que tomar cuidado com os inimigos, mas se bem que eu acho que... Ah, tem uns ali Não, não preciso enfrentar eles Eu tenho que subir aqui, mas está tranquilo É ali, ó Às vezes parece que está perto, mas está longe ao mesmo tempo Então vou ter que ir por aqui Ó, o escudo verde está por quase toda a Asgard Ah, não adiantou foi nada, eu tinha que ter descido mesmo Aí, pelo menos aqui foi rápido Consulte os deuses Eu acho que Freya não vai querer ser esposa do construtor não, hein É, mas também não tinha que aceitar a chantagem do construtor não Tinha que quebrar ele Demora, mas vai Parente distante é o nome da missão A gente vai consultar os deuses para ver se a Freya vai aceitar Se casar com o cara Com o construtor E aí o escudo de defesa vai ficar mais forte Digamos assim Eu acho que não vai não, mas Vamos lá, né Vamos ver o que os deuses têm a dizer Lembrando aí, galera Se você é novo aí no canal Se inscreve, são vídeos novos todos os dias Mais de 12 mil vídeos Totalmente de graça Para você maratonar aí à vontade Mais de 200 playlists aqui no canal Estamos jogando Assassin's Creed Valhalla Até o final Até zerar como todos os jogos, né Tem alguma coisa para ver aqui? Não Acho que fica ali, hein Esse é o mesmo lobo de antes Como cresceu tão rápido? Tá aí, eu tenho que ir Caramba, olha o tamanho Ficou gigante Olha o tamanho do seu lugar linda Impressionante, não? Olha os cristalinos, coxas fortes Deve vir de uma estirpe poderosa Seus tolos Ele vai poder engolir a lua no mês que vem Se continuar crescendo assim Sei o que pensa, Javi Mas esse lobo não é o seu inimigo Os sinais do Ragnarok Quando ele chegar Serão claros para qualquer um ver Tir Você está se arriscando em um jogo que não compreende Pode até ser Mas eu assumo esse risco Se houver um preço a ser pago Eu pagarei O que nos atormenta agora são os Jotnar Você falou com o construtor O construtor, sim Freya está por aqui Ela está ensinando Thor sobre organização de exércitos Ambos estão perdendo Venham comigo, então Todos devem ouvir o que tenho a dizer Tá bom, vamos lá O construtor viu a obra dele Eu vi E a água sagrada Essas marcações são... Chega de bruxaria, mulher Só me mostre onde está o inimigo e eu resolvo Javi, você parece aflito O construtor demonstrou a magia dele para mim Ele conjurou um escudo que matou os invasores que se aproximavam Isso nos serviria muito bem Mas sua expressão diz o contrário Temo que o preço seja alto demais O que ele quer? Você Eu? Ele acha que somos escravos? Vou esmagar a cabeça dele até ele cagar miolos Boa, acalme-se todos Vamos avaliar as... Largue já esse seu raciocínio Qual foi a sua resposta? Eu disse que a escolha era apenas sua Você não recusou de imediato? Ganhamos tempo Evitei a pergunta para ganhar tempo Para pensarmos em uma ideia melhor Uma ideia que não coloque sua rainha à venda Eu espero Que tal eu bater no fígado dele até ele construir o muro de graça? E se considerarmos... Eu não negociarei com o meu corpo Isso seria inédito Espera, eu já sei O lado seco do meu martelo Esmagando o saco dele Vocês todos estão pensando demais Dêem uma tarefa impossível ao tal construtor Um prazo de nove dias, digamos Quando ele falhar, é óbvio Freya ficará livre E nós poderemos terminar o trabalho como pretendido Tem que ser louco ou burro para concordar Você subestima os homens de intelecto, senhor da tempestade O construtor é orgulhoso Não vai se abster do desafio Eu não gosto disso Nem eu Mas temos de agir Loki, faça a oferta ao construtor Como quiser Cronista de runas Você tenta subjugar as forças além do seu controle Você queria muito fechar o acordo Somos a Exir Ela é Vanir Cuidado, mantenham distância O lobo Merda Ti, pra trás Ele é meu Como é que eu vou pegar esse lobo se ele tá fugindo? Lobo Lobo Saiu da frente O lobo é meu Afastem-se Eu vou pegá-lo É, se eu conseguir alcançar, né O bicho é 20 mil vezes mais rápido que eu Vou afiar meu machado nos seus lentes, bichinho Vamos lá, vamos ver se ele para de correr, né Pelo menos Munição cheia, comida cheia Você é o lobo da polícia Você trará o morrinho Você está destinado a me destruir Eu sou o itinerante morto O fantasma vivo Eu não posso morrer Ué, cadê? Ah, tá aqui Veremos quem vence Seu destino Ou minha determinação Tá difícil aqui Nossa Vai, velho Eu não consigo dar um Ah, tá aqui Ah 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 Ah, não dá não. Ah, não dá não. Nossa, foi uma pancada sinistra. Ah, ele me paralisa, eu não consigo. Vamos lá, vamos tentar comer aqui. Vai velho, eu não consigo nem... Esse lobo aqui vai ficar meio complicado mesmo. Vamos lá. É, mas o meu life já está no final, né? Ah, só acerta. É, mas o que acontece se eu estiver lá dentro? É, mas o que acontece? É, mas o que acontece? Não tem nem que sair do campo de ataque do lobo. Não tem mais... Cadê as... As mechas? Não precisa de flash, né? Não precisa de flash, né? Mas dá duas freaks aí. Eu preciso de flash, eu não estou conseguindo nenhum. Tá, esse aqui foi life. Consegui! Não, 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 não. Não, não, não. Pois é, não, não. Não, não. Não, não, não. Filho da mãe. Olha, é só que lá não... Ah, velho, eu tirei daí, pô. Se eu não conseguir mais life, eu tô no seu. Já era. Será que ainda tem flecha? Caraca, não vai deixar de ficar o dano não. É, mas não atingiu, né? Aí, ó. Eu tô no final já. Já era. Cadê os... Eu tinha que ter mais aqui, né? Nossa, velho. Você é o Lugan Recipo, Oscar Albuquerque. Você está destinado a mi destino? Eu sou um cuite perentimórtico. Um quantidade mafígo! Não posso morrer! Veremos quem fez. Seu destino ou minha eliminação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.